Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. E aí, curiosidade, aqui é o Speed. Hoje eu tô aqui com o Maicon no GTA V pra PC. E esse vídeo é mais um TUNANDO, galera. Depois de duas semanas, a Rockstar lançou, ou liberou, mais dois carros da DLC The Criminal Enterprises. E, obviamente, hoje nós vamos fazer um deles. São dois Dinkas. A Dinka, pra quem não sabe, é basicamente a Honda aqui do universo da Rockstar. Vamos fazer um deles ali hoje, então, TUNAR 100%. Fazer aquele test drive com o jeito a top speed e tretinha também. Nesse vídeo, o Spitão e o Maicon tunando e curtindo juntos o Dinka Post Loot. Então, fica ligado. E, sim, eu nem spawnei o carro ainda. Vamos spawnar juntos aqui. Deixa eu ligar meu joystick. Esse carro, galera, custando R$ 1.310.000, obviamente, no GTA Online. Vamos spawnar ele aqui, pelo nome. Post Loot. Uou! Tá aí a criança, galera. Que carro que parece pra vocês? É exatamente isso. O Honda Prelude. A primeira geração do Prelude. Que foi fabricada é de 1978 até 1982. Dois anos antes de Spitão e dois anos depois de Spitão. É... A, A, S e D, S, galera. 78 a 82. Spitão, mas tu é tão velho assim que, cara, não precisa... Não precisa dizer, cara. Tu não vai comentar Spitão veião aí, só pra ganhar um coraçãozinho, né? Tu não vai comentar isso, cara. Não, não, não. Seja malvado. Vambora, galera. Olha, acelera que gostosinho. Ele é da categoria... Qual é a categoria dele? Categoria cupês. Motorzinho quatro cilindros. Transversal. Cambiozinho manual de cinco marchas. Tudo isso tá na wiki do jogo que eu vou deixar pra vocês na descrição, né? Dá aquela lidinha na wiki. Uou! Olha a suspensão da criança, velho. Trabalho é gostosinho, ó. Ele tem tração dianteira, pelo que eu li lá também. Isso. Traçãozinha dianteira. Dirigibilidade dele é bem gostosinha, hein? Depois a gente vê o interior. Vambora, vamos tunar. Abre aí, ladrãozinho. E lembrando que se tu gosta de espetão, clica no dedão, velho. Deixa teu like no vídeo. Cara, teu joinha é muito importante e não custa nada, cara. Volta nos vídeos anteriores e clica no dedão lá se tu não deixou like, velho. Like no vídeo, te inscreve no canal. Sininho pra ativar as notificações de vídeos novos. E também dá aquela compartilhada no vídeo aí nas redes sociais que tu tem a perfil. Segue o SpeedCort nas redes sociais. Todos os links na descrição, galera. Facebook, Twitter. Cola no nosso Discord também. Vem pras lives do Espitão lá na roxinha. Agora mesmo eu posso estar em live. Vai lá, conversa com todo mundo. E é nóis, galera. Só bora. 24 itens de tunagem. Aí, ó. Eu não disse que é nóis. 24. Bem certinho. Velocidade máxima. Penúltimo. Tracinho. Aceleração penúltimo também. Com certeza vamos encher isso aí. Frenagem. Metade do primeiro. Tração. Mais do que a metade. Vai dar pra dar uma melhorada boa. Ele... Eu acho que na rebaixada ele vai ficar legal também, né? Ele parece meio alto. Olha essa frente. Os faróizinhos quadradinhos. A grade. Bem feitinho, cara. Olha o... Teto solar. Só duas portas, né? Sedanzinho, assim. Um cupezinho clássico. Muito legal esse design dele. Vambora, galera. Vamos de blindagem. 100%. Freios. De corrida. Caramba, mas eu não vi melhorar nada, velho. Meu, tem uma no... Nossa. Ladrãozinho, ladrãozinho. Isso tá cada vez pior, ladrãozinho. Caramba, meu. Para-choques. Sim. Olha, dá pra deixar sem. Clá... Uh... O clássico é bonitinho. Retro. Retro pintado. Radiador... Oh... Radiador exposto. É mal. Hehehehe. Vamos, então. Sem para-choque. Clássico. Retro. Retro pintado. Gancho. Gancho e amuleto. E aí, vamos meter um ganchinho atrás também? Vamos, né? Nós vamos fazer ele todo... Nós vamos fazer todo ele de corrida, pelo jeito. Filtro de... Ah, abre o capuzinho. Olha que bacana. Já tem uma capinha da Dinka. O motor vem como eu disse pra vocês, galera. Que eu tinha lido na WIC lá, ó. Quatro cilindros transversal. Já vem com um filtrinho esportivo. Tem uma barra anti-torsão também, hein? Olha... Troca o filtrinho. Cônico. P.O.D. Cogumelo. Mario gosta... Ah, tá. Que piada sem graça, Speed. Entrada de ar... Oh... Frontais. Ajustes do motor. Esse é o nível... Oh, rapaz! Que esse é esse, velho! Hum... Meu Deus! Olha! Armações. Ah, ali, ó. Barra anti-torsão trocando, ó. Fazia tempo que não tinha um carro que dava pra mexer na anti-torsão, hein? Arqueada. Colocar... Eu gosto dessa aqui, ó. Armação de corrida leve. Furadinha. Capas de válvula. Vou trocar a tampa ali, né? A capa do motor. Pretinha é bonitinha. Na secundária. Polida, polida, polida. Ó, polidinha. Ah, 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 ah. Cara, vocês viram o detalhe que quando fecha o capô, a suspensão do carro dá uma mexida, velho. É, isso aí é GTA 6 chegando já, é. Vocês acham que eu não tô ligado nos vazamentos? Vazou, vazou? Comenta aí. Comenta aí. Vazou, espitão. Tamo sabendo tudo. Já baixei os 3, 4 gigas de vídeo. Assisti todos os vazamentos. Só que eu não posso mostrar pra vocês aqui, né, galera. Tá vindo. Eu tô dizendo pra vocês que o bagulho tá sendo desenvolvido, cara. Olha aí, ó. Olha aí. O cano grande, pra quem não acreditou em mim, meu. Cano zangular. Ó. Pro ladinho. Ô, ô, ô. Tá, não, não, não. Chacotã é pra ferrar, velho. Uh. Isso é a coisinha mais feia, velho. É o quê? É o quê? Não, 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 não. Pera, pera, deixa eu ver isso aqui. É um ra... É um raio, velho. Nós podíamos botar pro ladinho, assim, ó. Pro ladinho é legal, ó. Não, não vou sacanear, galera. Apesar que o charme desses carros é fazer isso, né, cara. Esses japoneses antigos, assim, ó. Vou botar um angularzinho. Esse aqui tá mais legalzinho. Cortado. Vai pegar fogo na sinaleira ali, na lanterna. Paralama! Ah, ele bota ali o paralaminho, ó. Arco secundário. Sem borda. Extensão. Eu vou botar uma extensãozinha, só. Capa pro farol. Ó. Eu não sei que cor que ele vai ser, galera. Vou meter um iridescent. Depois a gente volta, se for o caso. Capô! Isso aí, ó. Você capô. Secundária. Carbono. Elevado. Vou deixar abertinho. Secundária. Elevado carbono. Reto. O scoop. Ó. Power push. Ventilado. Bastante capô, hein. 20 capôs, velho. Scoop secundária. Ventilado duplo. Gostei desse. Uh. Performance. Ó. Transparente, cara. Transparente é fera, velho. Ah, cara. Tô, 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 tô. Não sei, cara. Tô em dúvida. Esse aqui tá muito legal, cara. Mas ver o motor é legal. Eu vou deixar o performance, galera. Buzina. Ah, nem quero saber de buzina. Interior. Olha que legal o reloginho dele, cara. Esse reloginho clássico. Quadradinho. Qual carro BR que tinha esse painel? Bem parecido com esse painel, galera. Vou dar um coraçãozinho pra quem comentar certinho, velho. Ah, eu sei, eu sei. Andei bastante. Olha aí, interiorzão. Vou meter o mais top aqui, ó. Painel de carbono. Portas. Vou meter um carbono também. Carbono. Santo Antônio. Olha o mais top. O acolchoado. Meteu total, sem ser acolchoado, velho. Se capotar, o Maicão dá com a guampa. Literalmente dá com a guampa no ferro. Bancos. Tem aquele de carbono, né? O mais topzera aquele, né? Mas eu não tô afim de sentar no duro hoje, velho. Hoje eu quero conforto. Não, 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 não. Hoje não. Hoje não. Vamos botar vermelhinho pra combinar com o puxador da porta ali, ó. De competição. Volante. Pô, tá bem legal esse volantezinho aqui, cara. Da Dinka. Os volantes são sempre iguais, né, Rockstar? Vamos botar o furadinho. Sprint leve. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa legal aqui. É, isso aqui é muita coisa, velho. Sprintzinho. Aí, ó. Ah. Ah. Ficou bom, hein? Luzes. Farózinhos. Renon. Neon. Talvez tenha depois, não sei. Estampa. Isso que eu quero ver, velho. Ah, as marcas pretas, ó. Trocar a cor dele. Tem sempre gente que fala pra mim. Tem que botar um carro mais claro pra gente ver os detalhes. Cara, não sei se vocês viram que o... O spawner ali, o programa que eu uso pra spawnar, ele spawna o carro escuro, cara. Ah, tá. Espírito. Já entendi. Marcas pretas, ó. Olha, branquinho com marca preta. Dinka Race Car. Semi-camuflada. Como assim, cara? Aí... Assim, tô me vendo. Ah, ó. Aí, ó. Aí, vocês já não tão nem me vendo mais, ó. É semi-camuflado, velho. Stance and Dress. Fuccaro Racing. Legal. Jackal Racing. Globoil. Prolapse. Prolapse invertida. Listras Stance and Dress. Ah, que bonitinho. Com chamas e lá, 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 lá. Gostei desse, velho. Gostei. Retrovisores. Clássico. Olha, lá na frente. Retro. Corrida. Corrida Carbono. Meteu corridinha. Apesar que esse aqui lá na frente é louco, né? Meteu esse aqui. Meteu um retrozinho. Placa. Morela no preto, obviamente. Pintura. Tá, agora sim. Agora nós vamos meter uma cor nisso. Uh, olha o roxinho. Preto com dourado, roxinho. Cadê o roxo? Cadê o azul da meia-noite? Teve um amigo meu que falou pra mim, faz azul da meia-noite. Ó, ó. Teve uns amigos meus que escolheram eu turnar esse carro aqui também, galera. É. Se vocês colassem nas minhas lives, vocês iam saber o que eu tô falando. Cara, vamos meter azul da meia-noite. Ele sabe. Ele sabe. Azul da meia-noite. Cara, ficou lindo, 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 lindo. Lindaço. Secundária tá pegando. Ah, secundária pega em bate, ó. Meteu azul da meia-noite lá também. Todo azul da meia-noite. Apesar que a gente podia botar o... Peraí, deixa eu ver como é que fica o... Porque ele tem detalhes dourados, né? A gente botar o ouro, ó. É. É. Pra combinar com as chamas aí, ó. Ouro. Ouro puro. Isso. Vai ficar diferente. Peraí, a cor interna eu não mexi, velho. Ah, interna vamos deixar vermelhão mesmo. É, mas não. Aí vai ficar sinistro. De preto. Teto. Anteninha. Bagageiro. Barbatanas. Olha isso. Bagageiro corrida. Eita. Pne... Ah, é. Sim, sim. Mandar com pneus aí, velho. Vamos colocar, deixa eu ver. Qual é aquele? Esse aqui é completo, velho. Nossa, é muito horrível, velho. Vamos colocar normalzinho assim, ó. Só uma anteninha ou hack. Vamos botar anteninha, velho. Clássica. Só anteninha. Adesivos. Ah, tem que ser aqui, ó. Ou aqui. Não, aqui tá mais bonitinho. Carboninho. Splitters. Boa. Skate. Como é? Skate like man. Qual é que é o mais? Não, aqui tá mais bonitinho. Tem que ser assim, ó. Splitters corrida. Olha a placa de ladinho, cara. Muito fera, né? Tá muito bonitinho, velho. Spoiler. Vou botar um bagageiro, ó. Alto. Olha, o que que diz aí? Backside. Só um lipezinho, ó. É, não, não. Assim já quebra, já quebra a traseira dele. Vou botar um lipezinho, cara. Esses assim até que não quebra muito. Nesse... Ah, esses assim quebra o estilo. Aerofólio Stock Car. Na secundária, ó. É isso. Suspensão. Aqui vai melhorar muito, cara. Só olha. Ah, aí ele já fica extenso. Aí já é muito pra mim. Olha a diferença, meu. Vamos na esportiva, galera. Transmissão. De corrida. Turbeira. Sim. Cara, a aceleração já ficou aquilo, hein. Roda. Cara, pior que tá legal essa roda, hein. Essa rodinha tava legal, hein. Olha aí, ó. Ah! Tô zoando. Potente. Off-road esportivo. Deixa eu ver aí. Cabanete. Tunning. Tem que ser de Tunning. Ó! Aqui pega um estilo antigo, hein. Hmm. Endo. Endo V1. Ó, ó, ó. Apex. Apex tá legalzinha, velho. Podia ser um pouquinho maior, né. O Aro. Assim fica legal. Cosmo. Várias rodinhas. Olha como a roda dele é maior, ó. Em termos de aro. Gostei da Apex. Vamos de Apex. Cor da roda. Cara, até pensei em botar. Assim, ó. Bronzezeira. pra combinar também. Ou bronze ou azul, né? Aí o azul combina mais com a cor do carro mesmo. Vamos de azul. Ops. Pneus personalizados. A prova de balas. Cor da fumaça do pneu. Branquinha mesmo. E a película? Não vou meter completamente escuro. Vamos de intermediário. E é isso, né? Eu não coloquei neon. Não vou colocar neon, galera. Porque ele é de corrida, né? A pegada seria um pouquinho mais corrida. Tá muito bonito. Team post-load. Feito. Shark, ó. Ó, 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 ó. Bravo. Peraí. Farol alto. No final eu troquei a cor da capa do farol. Mas eu gosto dessa iridescente. Luzinha de ré, funcional. Luz de freio. Top speed de ré, 47, hein? De acordo com o pessoal das academias, tá pago. Top speed de ré. Cara, a dirigibilidade dele é muito boa. Ó. Ele dá uma escapadinha de traseira, mas... Sai pra lá, rapá. Ele dá uma escapadinha de traseira, mas corrigido facilmente, velho. Ó o quanto giro, ó o quanto giro. Nossa. Dá só uma puxadinha, né? Eu tô mó encostando no acelerador. Vou dar uma puxada, quer ver? Pelo lugar pra parar. Ele é levinho, sabe? Ele puxa muito bem. Nem tô olhando velocidade, por isso. Sinceramente. Tô estando reacelerado. Deixa eu ver se desço aqui. Não. Não. Cara, ele é muito totoso. Totoso. Speech e totoso. Vamos comentar. Não. Ninguém vai comentar isso. É o carro que é totoso, velho. Post-lute totoso. Fazendo de propósito pra ele escapar. Ó, ó, ó. Ah! Au! É. Tração dianteira não é fácil. E aí, rapaz? Como é que é? Vocês estão me devendo aquele dinheiro, né? É, sim, sim. Vocês lembram ou não? Não vão pagar, né? Maicão agiota, rapaz. Hehehehe! Ó aí, rachinha com muscle. Vamos, 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 vamos. Ah, se trancou, é. É. Foi! Falou, vou fazer uma tritinha já, né, galera? Vamos arrumar uma confusãozinha de leve aí. Ah, é polícia, é? A polícia tá contratando, ó. Pera aí, rapaz. A polícia tá contratando. Contrata aí, rapaz. Bora! E aí, poleta? Chega aí. Tome! Tome! Bora! Cometeu um top speed, cara. Não, 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 não vi a velocidade até agora, galera. Vamos ver? Olha ali, 140 mesmo. 160. É, a partir dos 160 ali, 150 e poucos, ele se torna bem levinho. Mas não escapa, ó. Tiradinha de dedo, de lésbio. De lésbio. Tá passando no bairro do Maikão aqui, não, tá? Vou pegar uma estradinha pra acelerar melhor. Ah, esse era que passou por cima, tio. Homem. Legal, a sireninha depois que se explodiu. Fica com adesiva na mão, velho. Odeio ficar com adesiva na mão, ó. Ei, 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 ei. Tá um nervosinho. Oh! Pô, comprei umas adesivas teleguiadas lá, cara. O cara da Munation falou pra mim que era adesiva teleguiada, velho. Acho que ele me mentiu, velho. Não tô acertando uma, não. Bracinho descalibrado, velho. Bracinho de dinofauro. Aí, ó. Agora sim, Maikoso. No meio tem que ser. Ah, é que não. Tome! Bora. Oi. Tô pra estrada, galera. De leve. Oi. Plaquinha, plaquinha. Eu acho que ia ficar legal, eu acho, com o neonzinho, hein, velho. O neonzinho dourado ali. Como é que é? O chuva dourada. Golden shower. Ia ficar legal, hein. Vocês acham? Eu acho que ia ficar legal. Ui. Cara, como ele se mexe direitinho, meu. Tipo, ele diz que eu tô a 160 por hora no velocímetro ali. Mas sei lá, a sensação de velocidade dele parece maior, meu. Ele é muito gostosinho, ó. Ainda tô com o anel ali pendurado. Oi. Um anelzinho. Raspando o anel no chão. Espiritão. Ah! O meu... Opa, 169, hein. Foi. Aham. Galera que tá pedindo delicadamente pra eu parar, galera. Vou parar, sim. É, eu acho que é por aí, meu. Eu acho que com 170, né. Ui. Passarola. Ó. Um meia... Ai, um meia oito, um meia nove por aí eu já fiz. Tem mais uma descidinha, velho. Bora, post-loots. Um meia... Meia. É, não passa disso, velho. Deve passar, mas... Sei lá. Eu quero treta. Vem, poleta. A desceira do carro. Isso é um coragem, né, meu? Isso. Volta pro carro. Isso. Boa! Boa! O gênios. Gênios com J. Vem, 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 vem. Não vou errar mais nenhuma agora, velho. Não erro mais nenhuma. Que? Errei. Dammit. Esse cara tá me empurrando aqui, velho. Ó lá, ó lá. Já ficou lá pra pegar fogo junto, olha. Olha que burrão, meu. Que burrão, meu. Eu quero cinco estrelas numa coisa. Se não for cinco estrelas, eu nem termino o vídeo, velho. Metei uma primeira pessoa mais um pouquinho. Oiá! Que manobra foi aquela, velho? Ó, agora ele embalou gostoso. Parece que ele tem mais uma marcha, né? Vocês não sentem? Parece que ele tem mais uma marchinha. Ups. Olha como a digibilidade dele é boa, meu. Um meia cinco, ó. Passa marcha, maicão. Mete marcha, filho. Um ali, um set. Vai, 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 vai. Dois. Ah! A mulher gritou ao mesmo tempo que eu, velho. Ah! Meu, a digibilidade dele é muito boa, meu. Olha aí. Nossa, o speed tá muito díbrido, velho. Eu sou profissional, né, velho? Um set e treze, hein? Eu vi, eu vi. Vocês viram? Caramba, eu tô muito díbrido, bicho. Olha aí. Olha lá. Ua! Cê é louco, velho. Profissional da direção. Pro pree, pro pree do GTA. Também, né, espitão? Jogando o jogo há vinte e sete anos. Olha lá. Um set... Ai, vai, meu. Olha essa descida, meu. Passa marcha, maicão. Passa marcha. Tá, mas deu um set e treze. Eu vi. Estourar os pneus. Ei! Ô motoca, ô motoca, ô motoca, ô motoca. Ô motoca, ô motoca, tá fugindo. Não vai fugir, não. Cadê a quinta estrela? Cadê a quinta estrela? Olha, 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 olha. Segurança. Ah, tem que estar de brincadeira, velho. Tem uma segurança de hospital, velho. É bom que deve ter plano de saúde, né? Agora quebrou os joelhinhos. O curioso do vídeo vai ficando por aqui, velho. Tá bom demais. Não rolou a treta cinco estrelas, mas rolou uma quatro estrelas. Rolou top speed de frente, de ré. E principalmente o Tannin. E curtimos juntos também. O Dinka Postlude. O Prelude. Primeira geração da Rockstar. Eu me amarrei na tunagem, velho. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo do Tannin a treta. Deixa teu like aí, se é que não deixou até agora. Te inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Se tu já é inscrito, clica no sininho para ativar as notificações de vídeos novos. E também compartilha geral o vídeo e o canal SpeedCort nas redes sociais. Com o meu perfil no Facebook e no Twitter. Gurizada, muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço. E um forte abraço. E um forte abraço. E um forte abraço. E um forte abraço.